E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Operário que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 16 de setembro a partir das 7 horas da noite na Arena Buzer, né? Antiga Arena do Jacaré lá em Sete Lagoas pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro está em 13º lugar na tabela com 29 pontos e o Operário um pouco acima em 9º lugar com 33 pontos conquistados o que deixa claro que mesmo que a gente vença não consegue ultrapassar o time paranaense na tabela mas vai ser um passo muito importante pra gente consolidar uma vaga aí nesse meio de tabela, né? Pensando, obviamente, em ganhar mais partidas e tentar alcançar a parte de cima Nossa diferença pro Z4 nesse momento é de 6 pontos e para o G4 são 11 pontos aí a nossa desvantagem Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro dono da casa o Luxemburgo tem algumas dúvidas nessa montagem e existe até uma tendência de repetir quase todo o time o goleiro certamente é o Fábio a zaga com Ramon e Eduardo Broc lateral direito Cáceres lateral esquerdo Matheus Pereira no meio campo Adriano e Romulo são os volantes Claudinho e Marcinho são meias o Ellington nem como um segundo atacante, né? um pouco mais centralizado e o Marcelo Moreno entrando no comando de ataque em relação ao último jogo a única mudança aqui é o Moreno voltando a ser titular e o Thiago no banco o que é uma mexida óbvia apenas o retorno do titular que tava servindo a sua seleção esses são os jogadores que foram relacionados pra partida e são exatamente os mesmos 23 jogadores que estiveram disponíveis pro jogo passado contra a Ponte Preta separando aí por posição, né? são dois goleiros, quatro opções pra zaga, um lateral pra cada lado cinco jogadores que a gente pode chamar de volantes três meias aí, Claudinho, Giovanni e Marcinho dois pontas pra cada lado e três atacantes, né? se bem que tem vários jogadores aí que podem fazer mais de uma função mas na prática não tem aí muita dúvida de qual vai ser o time, tá? a linha de defesa é a mesma o Fábio no gol, o Adriano como volante muita gente, inclusive eu, né? gostaria de ver o Romulo saindo do time pra entrada de Marco Antônio ou Giovanni como um segundo volante mas essa não é a tendência, tá? o Romulo deve seguir como titular do time Claudinho e Marcinho que foram titulares no último jogo e acabaram sendo substituídos no intervalo tem uma chance boa deles terem outra oportunidade o Claudinho teve uma partida de boa movimentação chutou bola na trave, o Marcinho foi mais apagado e é justamente o Marcinho quem tem mais chance de deixar o time, né? mas pra saída dele poderia entrar o Bruno José que deve começar no banco mais uma vez porque não tá 100% fisicamente, né? ele que se machucou no jogo contra o Goiás entrou no intervalo da última partida e deve ficar no banco novamente até que esteja realmente 100% e uma outra opção natural pra essa função pelo lado esquerdo, né? o meio atacante por aqui seria o Felipe Augusto ou até o Dudu como o Felipe Augusto tem entrado nos últimos jogos e o Dudu tem participado menos dos jogos eu acho que o Felipe Augusto tem mais chance de ser titular mas essa dúvida de quem vai ser esse meio atacante pelo lado esquerdo a gente só vai tirar realmente as 18 horas, né? quando é divulgada oficialmente a escalação do time já o operário que é treinado por Matheus Costa deve ir a campo com o goleiro Simão a zaga com Rodolfo, Filemon e Renier lateral direito Fábio Alemão lateral esquerdo Fabiano no meio campo os volantes Marcelo Santos e Leandro Villela o Marcelo é um meia central Tomás pela direita Djalma Silva pela esquerda e no ataque o Paulo Sérgio o operário não tá vivendo seu melhor momento nessa Série B nos últimos três jogos não venceu e nem fez gol eles perderam alguns jogadores importantes ali do setor ofensivo, né? o Ricardo Bueno que se transferiu pra jogar a Série A o próprio Jean Carlos que se machucou mas é sempre um adversário muito difícil de se enfrentar e os jogos contra o Cruzeiro mostram isso na temporada passada nós conseguimos ganhar as duas partidas, né? sempre pelo placar mínimo e dessa temporada o operário ganhou da gente no primeiro turno é uma equipe muito bem organizada aí pelo Matheus Costa que já é treinador do operário desde a última temporada e a gente pode destacar jogadores como o Paulo Sérgio que inclusive fez um belo gol de bicicleta contra o Cruzeiro no primeiro turno o Marcelo que é um meia atacante muito bom jogador que bate bem na bola parada também o Tomás é um meia que já teve uma passagem inclusive pelo São Paulo já jogou no futebol do exterior também a expectativa é de que seja realmente uma partida muito dura e o Cruzeiro vai ter que igualar na pegada, né? vai ser um jogo de muita competição e se a gente quiser trazer os três pontos vai ter que se esforçar demais porque promete ser uma guerra o meu palpite pro jogo vai ser Cruzeiro 2, Operário 1 os gols do Cruzeiro sendo marcados por Marcelo Moreno e Rômulo e o gol do Operário sendo marcado pelo Paulo Sérgio se gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí pra dizer o que você espera do jogo também deixa o seu palpite de placar como você escalaria o Cruzeiro pra essa partida lembrando que o jogo começa às 19h, né? também conhecidas como 7 da noite e a transmissão de TV será feita apenas pelo Premiere FC assim que terminar o jogo, ali por volta das 9h a gente entra ao vivo aqui no canal pra falar sobre a partida dar nota pros jogadores e trocar aquela ideia como sempre mais tarde a gente se fala então muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu!